Pois é, o que há de novo nessa história? A Base Nacional Comum Curricular, que impôs essa mudança, né? Sai, o exame sai do terceiro ano do ensino fundamental e passa para o segundo ano, crianças de sete anos, faz todo sentido, nós estamos em busca de medir a qualidade da alfabetização que se dá, vai lá entre cinco, seis anos. Com sete anos faz sentido que seja feita essa medição. O troço está parado em função da BNCC há alguns anos, há alguns anos. Mas quando foi feito da última vez, idealmente, deveria ser assim, com a amostragem completa, todas as crianças, o máximo possível. O que mudou também, para além da Base Nacional Comum Curricular? Mudou o governo e entrou no Ministério da Educação um esquema incompetente, incapaz. Razão pela qual tomamos essa decisão de improviso, porque improviso é a palavra desse ministério, quando não falamos de ideologia e guerra cultural, no improviso diante das críticas. Ah não, o Vélez tinha cancelado, mas o pessoal não gostou, vamos fazer agora por amostragem. Uma amostragem supostamente representativa. Não é, não é, é ruim. Ah, mas no futuro vai ser todo mundo e tal. Por que vai ser por amostragem? Por que, para além do improviso, perdeu-se uma enormidade de tempo? O ministro fala, o governo Bolsonaro tem apenas quatro meses, é verdade, Weintraub? Excelência. Mas os senhores perderam três meses, três meses com Vélez Rodrigues, com disputa de poder, com grupo ideológico trombando com militar, com criança cantando o hino e sendo gravado na escola. E aí, o tempo ficou curto para aquilo que interessa. Essa explicação para essa situação lamentável. Então vamos começar a assumir as responsabilidades. Perderam muito tempo, são improvisados, não tem projeto, não tem plano, não tem um programa para educação brasileira. Está em tempo de fazer alguma coisa. Até agora, nada.